A impressão que dá é que o entorno do Bolsonaro, os aliados dele, não confiam muito no presidente num debate, porque, na verdade, ele nunca participou de um debate para valer. Ele só teve no primeiro debate de 2018, na Bandeirantes, depois teve o episódio da facada e ele ficou arrumando o atestado médico para não ir mais em nenhum. Mesmo na Câmara, como deputado, ele era uma figura folclórica nos debates que tinha na Câmara. Ele não passa confiança para quem é do grupo dele, quem apoia ele. E aí a Simone vai cumprir tabela. A TV tem que fazer o programa, porque já estava marcado, mas não vai alterar nada. É muito importante dizer também, Couto, a gente trouxe aqui a apuração da Carla, com uma das fontes da campanha, não é oficial a desistência nenhum nem de outro do debate. Por enquanto, oficialmente, nas negociações de debate, estão todos confirmados, ou semi-confirmados, participaram. Não há a... Nós continuamos. Oi? Nós continuamos naquela situação que até domingo eles vão ficar dentro do carro, lá na porta. Eu adorei a história do carro. Eu acho que vai ter lá uma... Vai ter lá uma vãzinha assim, ó, toda... Aí um entrou correndo, o outro sai atrás. Não é isso que você falou, Couto? Adorei isso, muito bom. Ó, foi uma delícia conversar com você. Volte outras vezes aqui, tá bom? É só convidar, eu adoro conversar assim.